Falco Grice é um guerreiro eldiano que serve o governo de Marley e é o irmão mais novo de Colt Grice. Ele era candidato a herdar o Titã Blindado, mas, como vimos no mangá e no anime, ele acabou herdando o Titã Mandíbula. Mas quando Falco se transforma pela primeira vez em seu Titã, algo está diferente, pois ele é claramente uma mistura do Titã Mandíbula com o Titã Bestial, por apresentar características animais. Eu sei que isso parece um pouco confuso, mas eu vou tentar esclarecer todas essas questões no vídeo de hoje. Então vem comigo. Se você curte Shingeki no Kyojin, aproveita para deixar o seu like ali embaixo. Se ao final do vídeo você não gostar tanto do conteúdo, aí você tira o like, mas já deixa agora para não esquecer. E aproveita para se inscrever aqui no canal, porque logo logo eu vou fazer mais vídeos de SNK aqui no Soco Foguete, principalmente fazendo as considerações sobre o que eu achei no final da obra. Então se você quer ver mais vídeos de Shingeki no Kyojin, já aproveita para deixar ali a sua inscrição. Enfim, minha gente, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Como nós vimos lá no anime e também no mangá, o Falco acaba tomando uma garrafada na cabeça por parte do Nicolo, exatamente, uma criança tomando uma garrafada na cabeça por parte de um adulto, mas enfim. E esse vinho que estava ali dentro daquela garrafa com a qual ele foi acertado, estava contaminado com o fluido espinhal de Shingeki, que estava lá naquele plano de eutanásia dos eudianos e tudo mais. Mas enfim, vamos continuar. Ele foi contaminado então com o fluido espinhal do Shingeki e aconteceu que quando o Shingeki deu o grito para convocar todos os que haviam sido contaminados com seu fluido espinhal a se transformarem em titãs puros, o Falco estava no raio do alcance do grito e acabou se transformando. Só que daí o que acontece? O Porco, que é um dos novos titãs originais, que tinha ali o poder do titã mandíbula, decidiu se sacrificar, deixar com que o Falco, transformado em titã puro, o fagocitasse, o comesse. E o que aconteceu foi que o Falco acabou conseguindo o poder do titã mandíbula. Ele acabou voltando a ser humano, só que agora possuindo o poder de um dos novos titãs. Até aí tudo bem, até aí está fácil, está clássico, está básico de Shingeki no Kyojin. Alguém vira um titã puro, come alguém que tem um titã original e acaba voltando a ser humano, mas com o poder de um titã original. E agora ele tem ali um prazo de validade de vida e pode se transformar em um titã quando ele bem entender. Só que quando o Falco se transforma pela primeira vez em seu titã mandíbula, nós percebemos que ele está diferente dos outros titãs mandíbulas que nós já havíamos visto. Então, antes da gente falar especificamente dessa transformação do Falco, vamos falar rapidinho sobre esses outros titãs mandíbulas e vamos anotar aqui um pouco sobre as suas aparências e suas características. O primeiro titã mandíbula que nós conhecemos dentro do tempo da série é o Marcel Galliard. Ele fazia parte dos guerreiros que foram enviados de Marley para se infiltrar em Parades e descobrir lá tudo o que estava acontecendo dentro das muralhas, só que ele acabou sendo morto pela Ymir. E que já já a gente já vai falar dela também. Mas vamos falar um pouquinho sobre a aparência do Marcel que foi mostrada lá em uns flashbacks como titã mandíbula. Como dá para ver lá nos flashbacks, ele aparecia com aquela proteção facial de pele endurecida, ele tinha dentes bem grandes, assim, bem protuberantes e ele também tinha garras em suas mãos. Além disso, ele tinha uma juba ali, né, um cabelo e uma barba em tons marrons escuros e dá para a gente ver ali que ali é, assim, um titã mandíbula bem clássico. Só que aí vem a Ymir, que era um titã puro, que era também uma garota que foi encontrada lá em Marley, foi achada por um culto que pegou ela, deram o nome dela de Ymir, falaram que ela era descendente lá da família real e tudo mais, começaram a adorar ela e depois que o pessoal de Marley acabou descobrindo isso de fato, acabaram com o culto e mandaram todo mundo para Parades, transformaram todo mundo em titãs puros e deixaram eles lá fazendo o que eles tinham que fazer, que era infernizar o pessoal lá dentro das muralhas. Mas enfim, a Ymir ficou vagando ali por 60 anos até que ela se defrontou com os guerreiros de Marley e acabou fagocitando ali o Marcel e pegando os poderes do mandíbula para ela própria sem querer. E aí que tá o negócio, porque quando ela se transforma nós vemos que o titã dela é bem diferente do titã do Marcel. Ela tem a cabeça bem desproporcional com relação ao corpo, ela continua tendo um porte menor do que os outros titãs, mas ela parece ser menor ainda, ela tem também os dentes bem pequenos e pontiagudos diferente dos outros mandíbulas e ela não tem aquela pele endurecida no rosto, além de que ela tem os olhos bem pequenininhos assim e bem malignos até eu diria. E por que que ela é diferente dos outros mandíbulas? Eu acho que eu tenho a explicação, mas aí já é especulação minha, mas vem comigo. Quando os outros guerreiros, eles são transformados em guerreiros, eles recebem o fluido espinhal ali de qualidade, né? Porque eles estão sendo transformados em guerreiros, estão sendo passados de geração em geração e por aí vai. Só que a Ymir e o outro pessoal do culto, né? E todo mundo que é enviado para a Parades, eles são ali detentos, são criminosos, são pessoas que estão sendo enviadas ali para o paraíso oposto, né? De Parades. Então eles vão ser transformados em titãs, então não havia por quem gastar um fluido espinhal bom com eles. Eu acho que eles são introduzidos ali neles um fluido espinhal de qualquer titã só para que eles se transformem. Então eu acho que essa questão do fluido espinhal que é introduzido na pessoa e depois, se ela conseguir absorver um titã original, influencia em sua forma. Então a Ymir, por ter sido infectada ali com um fluido de qualquer categoria, quando ela vira um titã original, ela vira um titã original sem, assim, poderes legais, interessantes, mas quando a pessoa, ela já está ali numa linha de sucessão e ela é infectada com o sangue de um titã original, né? Com o sangue não, com o fluido espinhal de um titã original, aí sim ela vai, quando se transformar em um titã original, ter ali outras características e outros poderes. Logo depois a gente já volta nisso também porque isso vai falar um pouquinho, né? Vai influenciar um pouco também na questão de como o Falco se transforma. Então eu acho que essa questão da Ymir é porque ela foi pra lá como uma condenada, então ela não teve toda a preparação de um guerreiro. Por isso que a transformação dela é diferente. Mas vamos dar um prosseguimento aqui na linha de sucessão dos mandíbulas no período da série. Depois da Ymir, nós tivemos o irmão mais novo do Marcel Gagliardi, que é o Porco Gagliardi. O Porco conseguiu o poder do titã mandíbula logo depois que a Ymir foi levada, assim, voluntariamente de volta pra Marley e o Porco acabou comendo a Ymir e se transformando em um novo titã mandíbula. E quando ele se transforma em mandíbula, nós vemos que ele se parece muito com o mandíbula lá do seu irmão. Então, talvez a gente tenha aqui aquela questão, né? De que a Ymir era uma prisioneira e o Porco era um guerreiro. Por isso que a preparação deles era diferente e a forma final deles também era diferente. Só que a gente percebe que também tem algumas diferenças entre aqui o titã do Porco e o do Marcel. O titã do Porco, ele tem duas linhas de dentes. Então, a gente vê primeiro uma linha de dentes ali que faz parte da sua própria pele endurecida do rosto e por trás dela nós vemos uma outra fileira de dentes bem pontiagudos ali, bem sinistros. Então, a gente tem essa diferença com relação ao titã lá do Marcel. E nós percebemos também que ele tem ali as garras e tem também a questão aqui da juba, né? É um pouco diferente porque a juba dele é loira, né? Além desses titãs que nós vamos vendo durante a série, nos capítulos finais de Shingeki no Kyojin nós vemos ali os titãs ancestrais sendo convocados para a batalha final. E nós vemos ali diversas formas do titã mandíbula. E todas elas envolvem ali essas questões, né? De titãs menores, titãs com o rosto endurecido, titãs com fileiras de dentes, né? Que dão o nome para ele, né? De mandíbula e tudo mais. E nenhum deles tem ali feições animalescas. Todos tem as feições de mandíbula que nós conhecemos, mas nenhum tem feições animalescas. Com exceção de um crocodilo que está jogado lá, mas depois a gente pode falar ele aqui porque eu acho que ali tem três titãs em um. Mas enfim. Todos os titãs mandíbulas que nós vemos ali nessas páginas do mangá e também vamos ver no anime, eles são diferentes, mas iguais. Eles são pequenos, com os rostos protegidos, com mandíbulas grandes e garras em suas mãos. E nenhum deles tem essas características animais que o titã do falco possui. E falando em falco, vamos começar a falar dele a partir de agora. Falco Price herda então o titã mandíbula de porco, como eu havia falado lá no começo do vídeo. Quando ele fagocita o porco, já que o porco deixa ser comido para salvar o falco ali de uma vida de titã puro. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar e não pode deixar de relembrar na verdade é que o falco havia sido contaminado com o fluido espinhal do Zik, titã bestial. E isso fez com que o novo titã do falco, além das próprias características do mandíbula, propriamente dito, ele também adquirisse algumas características do próprio titã bestial. Para quem não está ligando aí os fatos, o titã bestial tem essa capacidade de adquirir características de certos animais. Pelo que dá para entender, são animais com os quais os portadores desse titã tinham alguma afinidade antes de se transformarem. O Zik se transforma em um macaco e em determinado ponto de Shingeki no Kyojin nós percebemos que ele tinha ali um boneco de macaco, então talvez ele fosse ligado com a figura de macacos quando ele era criança e depois ele acabou levando isso para o seu titã. Nós também temos o Xavier, o Xavier, que também aparentemente tinha uma certa ligação com carneiros e depois o seu próprio titã também tem ligação com carneiros. E além disso nós vemos também os titãs bestiais ancestrais que tem diversas formas. Ali tem forma de alce, tem forma de coelho, tem forma de lagarto, forma de touro e por aí vai. Então cada titã bestial tem a forma de um animal que aparentemente ele havia tido ligação em vida. E o Falco em sua primeira aparição dentro de Shingeki no Kyojin, ele está ali no campo de batalha com a mão estendida para o céu, falando com um falcão, falando para o falcão vai embora, vai para longe do campo de batalha, porque talvez assim você sobreviva. Então a gente já percebe que ele tem uma certa ligação ali com pássaros. Além de que o seu próprio nome é Falco, que significa falcão. Então quando ele se transforma em titã mandíbula, trazendo ali o fluido espinhal do Zik, ele assume ali algumas características de pássaro. Logo em sua primeira transformação, nós percebemos que ele tem o rosto de pele ali endurecida, fazendo uma proteção, fazendo uma mandíbula, só que a mandíbula dele é afunilada e ela parece muito com um bico, principalmente quando ela está fechada. Ele tem ali então duas fileiras de dentes, uma ali do seu bico e uma anterior, que parece ali com dentes humanos. E nós percebemos que ele também tem patas muito parecidas com os pés de aves de rapina. Então a gente já percebe logo de cara que ele é um titã mandíbula, mas com características animais. Além disso, antes da sua segunda transformação, o Falco diz que ele tem ali algumas memórias de titãs bestiais do passado, sendo que um em específico tinha a habilidade de voar. Então quando o Falco vai fazer a sua segunda transformação, estando ciente de que outros titãs já voaram no passado, ele consegue fazer uma evolução do seu titã, ele consegue se transformar de fato num titã pássaro. Ele ganha ali asas gigantescas, ganha um corpo todo completo ali de penas e também ganha uma cauda, além de já ter o seu bico com a mandíbula. Então ele tem ali as características do titã mandíbula, mas também as características do titã bestial, principalmente nessa parte animalesca, fazendo com que ele seja um titã muito poderoso e muito versátil, por ter a mandíbula do mandíbula, mas também por poder voar. Uma característica que aparentemente só os titãs bestiais do passado tinham. Então olha só que titã legal, um titã híbrido aqui do Falco, que é a mistura de titã mandíbula com bestial. Então se você tinha ficado um pouco perdido com essa questão de por que o titã do Falco evolui, é por causa disso, é porque ele é uma mandíbula com bestial, ele tem acesso às memórias dos bestiais e ele conseguiu transformar o seu próprio titã, unindo ali as habilidades desses dois titãs originais. Se você já sabia das curiosidades, deixa o seu like ali embaixo, se você descobriu ela agora, deixa o seu like também para fortalecer o vídeo. E se vocês querem ver mais vídeos de Shingeki no Kyojin, já aproveitem para se inscrever aqui no canal, que logo logo vai ter mais coisa por aqui. Enfim minha gente, esse foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.